Uma das pautas que você defende é a questão da nova Constituição. Como seria essa nova Constituição e o que mudaria? Olha, é bem amplo, mas a questão é o seguinte. Nós não temos um Estado de Direito que se proponha a defender a cidadania do Brasil, a soberania do Brasil e garantir as nossas liberdades. Nós não temos uma Constituição assim. A nossa Constituição é para defender interesses de oligarquias e interesses do Estado. Então, ela se propõe a tirania. Então, nós temos que criar uma Constituição que, de fato, blinde-nos da tirania e garanta defesa do Brasil contra interesses internacionais, defenda a cidadania do brasileiro contra interesses de grupos de interesses locais e garanta nossas liberdades, ou seja, interfira menos na nossa sociedade, na nossa economia. Então, a proposta constitucional é essa. Ela é radicalmente contrária a essa atual proposta. No entanto, temos aí sete Constituições. Infelizmente, tivemos aí uma República completamente... Remendada. Remendada. Teve seis repúblicas, efetivamente. Temos sete Constituições. Temos uma do Império e mais seis da República. É que nem esse é. O material para trabalhar. Então, temos bastante artigos ali para tirar. Alguns a gente pode até manter. Ou seja, tem algumas estruturas muito interessantes. Algumas evoluções e estruturas. Tem coisa boa. Agora, entendendo essa premissa de que a população nunca teve uma oportunidade até de referendar a Constituição. É isso que temos que fazer. Uma Constituição referendada. Ou seja, com apoio popular, que todo mundo recebe uma Constituição em casa, como foi feito na Europa. Em vários países ali, que participaram da União Europeia. Como é que faz isso? Todos eles foram referendados. O povo vai na rua e exige? É difícil. Exige uma Constituinte. O Brasil já teve quantas coisas? Já teve umas oito. Oito. E não melhora. Porque é que nem o imposto... Esse imposto único aí do Haddad, não é um imposto. São seis. É que é tudo misturado. O nome é único. O imposto único. Eles enganam. Esses caras... É que a gente é burro. Exato. O brasileiro... Eles fazem nomes bonitos. É um canavial de otários. Bem implantado. Nós fazemos par... Imagine um canavial. Grande, hein? De otários. Somos nós. Então, o cara fala... Agora vai ter um imposto único. Quando você começa a olhar o imposto único, você vê que tem seis impostos. Mas o nome é único. Colocados no único. Aí você fala... O único parece um. Mas tem seis. Olha aqui. Porque é fantástico o governo. Agora eles têm um... É só um imposto. Vai ajudar o povo. É. Não é um imposto. É seis e um. É que nem essa Constituição. É o imagine do John Lennon. Sim. Quando você vai colocar em prática... Nada funciona. Aqui está a sinfonia do Beethoven, que é aquela da morte. É ruim. É tudo Titanic. É tudo ruim. Pegando carona nessa questão que o Emílio levantou. A gente pode, hoje, assim, bater o martelo e falar que o governo, ele está refém do centrão. Porque cada vez mais eles estão conseguindo entrar da forma que eles bem querem, né? Porque a gente, num primeiro momento, falou assim... Não, vai ser difícil. Um ou outro vai conseguir alguma coisinha. E a gente está vendo que essa questão está indo bem rápida. E, principalmente, para o próximo ano, onde tem essa questão das taxas, dos impostos e tudo mais, talvez o Haddad seja uma cabeça que possa cair também? Interrogação. Eu não vejo o Haddad como ministro da Economia, desculpa. Eu vejo ele como ministro da Arrecadação. E o atual... As propostas que foram feitas, tributárias, não são para você estimular a economia ou deixar a economia mais simples, nada disso. É simplesmente para arrecadar mais. A mando de alguém. Exato. Então, eles têm lá um plano espúrio de um grupo radical que assumiu o poder executivo. Esse plano espúrio está sendo empurrado, empurrado, goela abaixo do legislativo, através do centrão. O centrão, se colocasse a voto sem esse tomar lá da cá, o centrão votaria contra o plano. Mas como houve tomar lá da cá, houve ministério, houve lá estatal... Ah, então vamos aprovar e vamos lembrar. Todas as grandes tomar lá da cá que ocorreram, do final da última legislatura até agora, todas elas foram por questões tributárias. Todas. Significa que o atual governo tem um plano espúrio, radical, para ele, de arrecadação, é só para ele, não é para a população, não é para melhorar o empresariado, não é para desafogar o sistema tributário. Não tem plano. Nada para ele gastar. Para ele gastar. É só arrecadar e controle, efetivamente, para ele ter o controle total do sistema tributário, que é muito uma pergunta. Agora, você viu, porque o problema também é que a imprensa passa um pano... Mas até quando, hein? É um bandeirão, não é um pano, você acha que vai isso, né? É um encerado. É um bandeirão do Flamengo, você acha que vai? Por exemplo, o Haddad falou, tem até uma coluna, antes que era o Cidadão que eu estava lendo, ele falou assim, olha o Haddad falou, ele errou em intervalo, porque ele falou, o seguinte, que 60 bi é muito pouco, porra, porque o cara vai aqui, cada mais 60 bi. Mais. Aí ele falou, não, 60 bi é muito pouco, aí a coluna falou, não, ele foi mal ter colocado essa maré. Foi um tropeço. Então, quer dizer, os caras estão fazendo, a gente está engolindo, porque agora estão taxando, estão taxando o Super Rico, que eles inventam lá também o Super Rico, o cara que tem 600 mil, o cara que tem 600 mil e ganha 6 mil na aplicação, ele já é super rico. Você tem 600 mil, 600 mil reais. Cara, a vida inteira dele, ele ficou guardando para ter 600 mil lá no plano, ele pega 6 mil por mês, ele é super rico, Samidana, você que é super rico. Ele é super rico. Aí ele taxa o Super Rico, ele taxa o Super Rico, que é o cara que tem 600 pau na poupança e ganha 6 mil de... Ele é super rico. E taxa o cara que vai comprar uma camisa na chope de 50 dólares. Um rodo na chope. Porra, que isso? Você está lá. Você está lá e você é responsável. Votou a fazer porra nenhuma. Você também é responsável. Você é nosso príncipe. Você acredita? E o Brasil continua andando, a gente continua aqui, cestou. Eu sou responsável por não convencer os meus colegas bem o bastante da posição contrária. Então isso sim, eu sou limitado em não conseguir a influência que eu deveria ter nessas questões. E muitos deles, infelizmente, estão aí no jogo. Mas olha, lembrando aqui, ele aumentou a arrecadação. Está aumentando sim a arrecadação em tudo que o telado. Está até legalizando alguns setores para poder arrecadar em cima desses setores que nem existem efetivamente ainda. E o que acontece? A arrecadação está caindo. Sim. Isso aqui é o lado do prato. A arrecadação está caindo. Ou seja, ele não entendeu as mensagens do Paulo Guedes, voltando aqui ao tema do Paulo Guedes. Ele não entendeu o aprendizado do Paulo Guedes, que é diminuindo a tributação, que você aumenta a arrecadação. O efeito é exatamente o contrário. E gastando menos também, né? Tem que gastar menos. Equilibrando conta, diminuindo a arrecadação, você vai aumentar a arrecadação. Diminuindo alíquotas em setores específicos, sobretudo setores que têm multiplicação de efeito inflacionário, como por exemplo a questão dos combustíveis, que o Paulo Guedes foi excelente. Em vez de mexer nos juros, vamos aumentar os juros para evitar a inflação e tal. O que ele fez? Vamos abaixar os tributos no combustível. Isso tem um efeito deflacionário e não foi necessário você aumentar os juros. Então é brilhante essas saídas. Agora, quando você tem um economista de fato, como sendo o ministro da Economia, aí sim você começa a projetar esse tipo de possibilidade. Agora, quando você tem uma pessoa que está lá, que é politicamente indicada, não entende nada de economia e tem que só escutar o pessoal da Receita, que é só arrecadação, 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 você tem um ministro de arrecadação. É isso que nós temos. Porque não tem plano, né? Não tem plano.